Isso, a Carolina. Quem a recepcionou? Então, primeiramente, os poetas Lício Neves, Nelson Barbalho, não foi uma pessoa específica, foi um encontro de intelectuais junto com a comitiva também de prefeito na época, João Lira, e contato com outros artistas. Mas vale registrar esse tratamento com palavras pejorativas com relação à Carolina e também destacar a importância que ela tem no cenário nacional e o quanto ela é silenciada, o quanto escondem a capacidade que ela tem de influência. Ela já foi traduzida para mais de 13 línguas. Algumas pessoas, apesar desses dados serem um pouco confusos, dizem que ela vendeu mais livros do que Clarice Lispector. O quarto de despejo é uma estimativa de um milhão de livros vendidos. Então, é preciso valorizar essa figura. E ela foi descoberta, né, professor? É, ela morava na favela do Carindé, em São Paulo, e ela escrevia diários sobre a vida dela e tinha um sonho de publicar. E parte dos papéis que ela usava era o que ela descatava no lixo. Então, é uma história bem tocante. E ela foi encontrada pelo jornalista do revista Cruzeiro, Aldalho Dantas. E usando essa expressão dele, descoberta, a impressão que a gente tem é que está tendo uma redescoberta dela nesse período. Não sei se do ano passado para cá, o mundo acadêmico está realmente despertando para essa obra dela, que tem, inclusive, música, né? Ela chegou, não sei se foi só um LP que ela gravou cantando canções dela. Isso. Sambas, né? Muito interessante. E é importante citar essa questão da descoberta, porque, assim, talvez as pessoas não tenham conhecimento disso, né? De onde ela surgiu, como ela surgiu. Não é verdade? É, sim. Por isso a importância, né, da gente colocar em voga a Carolina de Jesus. Não só ela, né? Por exemplo, eu estava lendo recentemente a história da Tereza de Benguela. Ela tem uma história magnífica de uma resistente do quilombo, do quilombo do piolho em Mato Grosso, em que ela, a partir das armas que elas apreendiam de soldados que tentavam desmobilizar o quilombo, elas criavam panelas. Olha isso. A desmilitarização. As armas que eles apreendiam, ao invés de usar as armas contra o seu inimigo, transformavam em utensílio para alimentar o seu povo. Então, são histórias, assim, silenciadas, que a gente precisa colocar em voga. É, mandar um abraço para... Mandar um abraço para Riá, Bradoc, que está acompanhando também aqui o Cultura e Cidadania. O Nildo, que é o filho do Ordônio, também colocando aqui, né, aquilo que a gente já tem dito, né, a grandeza dele enquanto ser humano, enquanto pessoa. Lucimere, o fato ocorrido no Rio Grande do Sul, e tantos outros que, na realidade, acontecem no dia a dia, né. Nem sempre tem um celular filmando, nem sempre tem alguém registrando, mas criou uma certa comoção nacional. Inclusive, imediatamente, começaram a surgir protestos, manifestações na própria loja, em vários locais do Brasil, a imprensa, o próprio programa aqui trazendo o tema. Certamente, ainda vai render mais um pouco. Agora, a gente percebe também, quando acontecem esses fatos, e aqui no Brasil, quando há uma certa reação, passa o tempo e não muda muita coisa. Na sua opinião, o que é que seria necessário, se fosse pontuar, para que houvesse mudanças mais concretas, mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, para essa realidade não ser repetida? Veja bem, a sociedade, ela se comove, especialmente no Brasil, já que dizem que nós temos um traço de passionalidade, e isso até na formação de nossa brasilidade, é muito acentuado. Então, esses momentos, realmente, eles reverberam, além até do que a gente espera nas pessoas. Todavia, passado aquele momento, é o que a gente diz, do luto à luta. Do luto à luta. A gente não pode, na próxima semana, esperar que mais um João, um mais José, uma Maria, uma Cláudia, aquela que foi arrastada pelos policiais lá no Rio, seja mais uma vítima, para a gente continuar chorando. O momento de lágrimas, ele está se extinguindo. O momento é de que a gente possa, exatamente, virar esse jogo. Claro que sozinho nós não podemos virar. É necessário que instituições, é necessário que o poder público, destinando políticas públicas. é preciso que o judiciário, que foi isso, que é que a gente veio falar, não faça como esse grupo de juízes, ontem em Recife, pessoal, magistrados do Estado de Pernambuco, associados da Amep, considerem que o racismo seja uma invenção ideológica, uma questão ideológica. Eu já contestei... Licença, inclusive tem uma opinião semelhante aqui, a gente respeita as opiniões, do Hugo Batista Brito, que coloca, o meu filho está conhecendo sobre o racismo e essa cultura do ódio, que parece insuperável por parte dessa turma, que pensa que representa todos os negros no Brasil. Gente, vamos evoluir. Chega de semear o ódio entre brancos e negros. Eu acho que ele tem um contraponto, Ele acha que, à medida que a gente traz essa discussão, a gente está alimentando essa opinião dele. Exatamente. E isso a gente entende quando a gente escuta opiniões, assim, diferentes das nossas, porque a gente vive essa construção histórica. Então, você dizer, você na condição de um magistrado, dizer que racismo é uma criação ideológica, é muito. É no mínimo desconhecer. É muito. Tem que desconhecer, talvez, desconhece um pouco todo esse processo histórico, que não começou hoje. Hoje, ele está sempre se retroalimentando. Então, Paulo, a saída é de que, por exemplo, numa penitenciária com a juiz Plácio de Souza, da qual eu fui uma advogada há um tempo, dois anos e meio, aproximadamente, final dos anos 90, nós tenhamos defensores públicos, e isso passa pela questão de políticas públicas, para não deixar um cidadão negro que não tem condições, que transgrediu, que realmente infringiu a lei, mas acontece o seguinte, existe uma lei, existe um caminho para que esse cidadão pague por aquilo que ele fez e retorne para a sociedade, porque no Brasil não existe prisão perpétua, então, se não existe prisão perpétua, aquele cidadão, pelo tempo que ele passa, ele vai ter que retornar. É necessário que, nas periferias, as pessoas, quando reivindiquem, quando pleitem uma vaga para suas crianças, elas não tenham que perder no dia seguinte o horário de seu trabalho, porque passaram a noite dormindo numa fila, sentado, dormindo, para o quê? Para que, de manhã, ela tente arriscar uma vaga numa escola pública, gente. É um absurdo isso. Pública já está dizendo. eu posso contar um fatozinho que é meu? Posso, Paulo? Sim, sim. A gente já está caminhando para encerrar, depois disso a gente já faz a rodada de agradecimento. Eu moro há 38 anos no Conjunto Residencial Boa Vista 2, Rua Vertentes. Então, veja bem, há 38 anos, não foi hoje, viu, professor? Eu e minha mãe resolvemos pleitear também uma daquelas moradias. e para que a gente tivesse acesso, minha mãe foi trabalhar na prefeitura. Eu era professora. Ao final do dia do expediente nosso, tinha, tenho irmãs também, pai, mas assim, nós éramos, podíamos enfrentar essa história. Dormimos na rua Belém do São Francisco, nas mediações ali, já no final, nas mediações do sinal, que na esquina, não sei se você lembra, que ali funcionava um escritório da Coab, onde hoje tem um joguinho. A parte administrativa. A parte administrativa de Caruaru, nós dormimos naquela calçada, na altura ali do início, acho que do número, talvez, seis, cinco, sei lá, quando chegamos lá, oito horas da noite, isso, há mais de trinta e cinco anos passados. Já tinham quatro pessoas, professor, na frente da gente, para poder pegar a ficha, pagar lá uma taxa lá, um tributo lá, e daí começar todo o processo. Entendeu? Então, eu e minha saudosa mãe, que sem sombra de dúvida está no céu, tivemos que enfrentar isso aí. Eu, já uma professora, mas não tinha moradia, não tinha outro meio de acesso. Então, quem está nesses recantos, quem está nesses espaços de maior dificuldade de acesso a serviços básicos previsto numa Constituição, são os negros. Gente, eu não quero, eu não quero tergiversar, nem eu quero romantizar números, não, porque números são mecânicos, números são fatais. E os números ditos pelo IBGE, IPEA, Foro Brasileiro de Segurança Pública, entre outros organismos sérios da sociedade e governamentais como o IBGE, diz, nós vivemos um fosso. Então, é isso aí, viu Paulo? A gente até publicou no blog, morre nos últimos anos, morreu mais preto e também diminuiu pelo outro lado, a quantidade de mortes de brancos. Rapidinho, porque o nosso tempo já esgotou, nossa gratidão ao Rafael Alberto, que inclusive é colunista do blog, também vai estar conosco a cada programa, trazendo um comentário e suas últimas palavras, agradecendo também. Eu agradeço, né? Infelizmente, o tempo é breve. Não, só pelo tempo, só a Lucimere hoje. Então, que ele já é da casa, né? Isso. Então, eu agradeço a você pelo convite, a direção da casa, a todos que eu tenho o prazer de estar, né? Foi maravilhoso pra gente, viu? E, dizer a você somente o seguinte, respondendo de maneira categórica àqueles que acham que a gente está semeando o ódio. Nós não semeamos o ódio. Agora, também, nós não queremos a exclusão. Obrigada. O Programa Cultura e Cidadania teve o apoio na produção da Scarlet e trabalhos técnicos de Wagner, Alex e o Márcio. A Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS Comunicação, direção e produção, direção e programação é de Mário Flávio, direção de jornalismo de Renata Torres, a direção administrativa de Rodolfo Silva, direção geral de Adolfo José. Na próxima semana, nós estaremos juntos aqui de novo.